Aleluia Glória a Deus É muito bom que estamos aqui de volta com vocês Amém Eu sempre insisto que João Roberto pregue mais aqui na igreja E eu menos Porque ele é o seu pastor Amém Precisamos de pessoas especiais de vez em quando ensinar Mas o pastor tem que manter a visão também Eu posso também Eu gosto de ver João Roberto Um são do pastor operando em nossas igrejas Amém E às vezes nossas igrejas gostam de eventos especiais Aleluia Mas não é bom para Sempre chamando outras pessoas dentro da igreja para ensinar Só de vez em quando Amém Aleluia Aleluia Os donos Os donos Cinco donos ministeriais Devem Ministrar nas igrejas Mas todo domingo não Entendeu? Porque o pastor é quem tem a unção Para essa igreja aqui Amém Eu tenho uma unção Mas é diferente Amém Pessoas Uma ideia chegou para mim lá Muitas pessoas falam Ah, pastor Bud deve fazer isso Pastor Bud deve fazer aquilo Ele deve evangelizar mais Ele deve fazer isso Ele deve ir para isso Mas irmãos Eu quero todo mundo saber Eu estou fazendo a vontade de Deus Se tiver uma ideia Faça-se mesmo Amém Amém Aleluia Deus Eu quero vocês entenderem hoje e a noite Deus enviou eu e Jen para trazer a palavra de Deus para brasileiro Trazemos Trouxemos Essa palavra Agora estamos treinando pessoas para o ministério Para sair Para abençoar o próprio brasileiro Amém Deus não me enviou aqui para fazer toda a obra Ele me mandou aqui para treinar vocês a fazer a obra E eu estou fazendo exatamente o que o Senhor me enviou para fazer aqui Aleluia E se Deus dá uma ideia para você Faça E não se preocupe sobre o que eu estou fazendo Amém Aleluia Eu não estou condenado de jeito nenhum do que eu estou fazendo Ah, você precisa ir no ministério Não, o ministério não sou eu O ministério é os brasileiros Vocês estão aqui ainda, irmão Deus não me mandou aqui para fazer tudo Amém Aleluia Além disso tem muita coisa que eu nem posso fazer Tem que ter Guto fazer isso Tem que ter Can Robert fazer isso Tem que ter outros Que fazerem Eu não sou administrador Eles já aprenderam isso Bem logo, né Aleluia Então Todo mundo precisa fazer O que você deve fazer E deixa os outros em paz Aleluia Eu aprendi anos atrás Deus me ensinou Sobre Eu estava criado numa igreja que Condena muito E se não mudou Está condenando até hoje Mas Irmãos A Bíblia não ensina Ensinar Condenação A Bíblia ensina Prega Minha palavra Em linha com A palavra Você não tem direito Pastores Você não tem direito De pregar Mais Nada Do que A palavra de Deus Não o que você Crê O que você acha Mas o que a Bíblia fala Amém Glória a Deus pela chuva Aleluia Abençoado Chuva Abençoado Aleluia Está trazendo vida Para a nossa terra Aleluia Então Você pode viver Com Condenação Se quiser E você vai viver Uma vida Confusa Eu Eu lembro Depois de Ser treinado Na minha igreja Eu estava Com Condenação Muito Medo De fazer Qualquer coisa Porque tinha medo De pecar Não queria Pecar De jeito Nenhum Tinha pecado Se fizer Pode ser Pecado Não faça Isso Não E se Outra pessoa Está fazendo Uma coisa Que eu Não concordou Concordei Eu falei Isso é Pecado E vai Para inferno Se continuar Fazendo Isso Mas Deus tem Interesse Em ensinar Você A viver Sua vida E deixa Os outros Em paz Porque é Você Que vai Permanecer Diante do Senhor Para Prestar Contas Para si Mesmo Eu Não vou Falar Em Prau De Tarciso Não Eu vou Falar O caso De Bud Deus vai Dizer O que você Fez Com isso Mas João Roberto Não Confere Eu não estou Falando Sobre João Roberto Estou Falando Sobre Bud Um dia Você Vai Prestar Contas Para tudo Que você Fez Nessa Vida Certo Ou Não Certo Amém Então Vale A pena Viver Sua vida Diante Do Senhor Como Deus Ensina Você E deixa As outras Viver Como Eles Devem Viver Amém Oh Aleluia Pela chuva Oh Aleluia Glória A Deus Aleluia É ouro Caindo É ouro Caindo Aqui Aleluia É vida Para minha Plantação Aleluia Então Abre Sua Bíblia Em Romano Essa aqui Deus Me ensinou Não foi Kenneth Hagen Não foi Reima Não foi Outro Ministério Eu aprendi Isso Antes de Chegar No Reima Nos Estados Unidos Deus Me ensinou Muita coisa Antes De ir Para Reima Amém Deus Falou Comigo O Jesus Falou Seja perfeito Como meu Pai Espiritual É perfeito Mas eu falo Mas senhor Eu não posso Eu não sou perfeito Eu peco de vez em quando Ele disse Eu sei disso Mas eu não estou referendo Ser perfeito Na forma Que você nunca errou Eu estou dizendo Ele disse Eu quero você ser Maduro Irmãos Vale a pena Estudar Para ficar Maduro E não Continua Criança O resto Da sua vida Espiritual Dez anos Depois De receber Jesus Você deve Conhecer Muito mais Sobre Jesus E sobre a vontade De Deus Do que você Conheceu Logo depois De nascer De novo Amém Então Você deve Crescer Diariamente Espiritualmente Para conhecer Deus E conhecer A vontade Dele Porque a vontade Dele está revelada Nas santas Escrituras Irmão Amém Então A justiça Dele Está revelada Nas escrituras Irmão Então Para descobrir Quem Deus é O que ele tem O que ele pode fazer Está revelado Na palavra Irmão Então Para conhecer O que Deus Tem O que ele pode Fazer O que ele é Você vai Descobrir O que você Tem O que você É E o que você Pode fazer Amém Você vai Aprender Muita coisa Estudando A palavra De Deus E Deus Me ensinou Como viver Uma vida Sem condenação Porque em primeiro lugar Em Romanos 8 Aleluia Pela chuva Aleluia Não fala Ah Pode parar De chover Não Não pode parar De chover Não Aleluia Aleluia Então Romanos 8 1 Diz Não há O que quer dizer Isso é Não existe Condenação Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Amém Porque a lei Do Espírito Da vida Em Cristo Jesus Nos livrou Da lei Do pecado E do morte Amém Eu sou livre De pecado Eu não tenho Que olhar Embaixo De todas as coisas Para ver Isso é pecado Ou não A Bíblia Vai te ensinar Claramente O que é Pecado E não é O que não é Pecado Amém E aquilo Que a Bíblia Não fala Que é pecado Não tenta Falar Que é pecado Aleluia Então Oh Aleluia Pela chuva Oh glória A Deus Vai para a Lagoa Seca Aleluia Está indo Está indo lá Também Aleluia Achou Romanos 14 Se não achou Ainda Não vai achar Aleluia Aleluia Glória a Deus Obrigado Senhor Pela chuva Aleluia Aleluia Vocês podem me ouvir Pode Aleluia Então Porque Quando Quando o Espírito Me guia Eu gosto De ensinar Isso aqui Porque Eu não quero Eu não quero Ninguém ficar Como eu era Uma vida Miserável Não uma vida Livre Sempre Consciência De pecado Não Com a consciência De justiça Justiça Diga justiça Diga eu sou justo Aleluia Aleluia Deus quer Você Livre De condenação Amém Eu não estou falando Que Deus quer Você ficar Livre Para que você Pense Que pode Pecar A vontade Não Não é assim Irmão Muitas vezes Em nossa mensagem Nós Pregamos A bênção Tanto Que E devemos Aprender Como receber As bênçãos Do Senhor Mas também Temos que aprender Que pecado É pecado Irmão E Deus Não vai Abençoar Pessoas Vivendo em pecado Amém E pessoas Usam 1 João 1 9 Falando É É É uma Um versículo Manutenção Estava ouvindo Manutenção É mesmo Mas ele não Colocou 1 João 1 9 Para você Pecar a vontade E pedir perdão Nosso alvo Irmão É viver Uma vida Sem pecado Mas se Pecarmos Nós temos Jesus O advogado Que está Ao lado do Pai Pleiteando Ou representando Gente Como advogado Amém Jesus O justo Aleluia Mas se Pecarmos Temos Jeito Mas não É para Pecar Amém Pessoas Falam Eu sou Livre Eu posso Fazer A vontade Não Você não Leu a Bíblia Correta Eu sou Livre Também Mas não Tenho Libertação De pecar Não tem Não Amém Mas Muitas Coisas Pessoas Falam Que é Pecado E não É Pecado É o que Nós temos Que aprender A viver Sem Essas Coisas Que Pessoas Diga Que é Pecado Amém Aleluia Tem Pessoas Que fala Se você Comer Peixe Com couro É Pecado Tem Pessoas Que fala Se você Comer Porco Carne de Porco É Pecado Mas o que A Bíblia Diz Sobre Com um pouco De tempo Eu posso Provar Que todos Os animais Que Paulo Ou que Foi falado Para Moisés Que era Imundo Imundo Quer dizer Não podia Comer No Velho Testamento Tem Certos Animais Que Moisés Foi Falado Para ele Não Come Esses Animais Porque São Imundo Mas Deus Chegou Para Pedro Em Atos 10 E falou Com ele Mata Mata e Come E ele Mostrou Uma visão De todos Animais Imundo Todos os Animais Que Moisés Disse que Não podia Comer Deus está Dizendo Em Atos Agora Mata e Come E Pedro Disse Três Vezes Não Eu não Vou Comer Porque São Imundo Deus Falou Três Vezes Com ele Mata e Come E finalmente Ele Disse Pedro O que Eu Santifiquei Ninguém Chama Imundo Uma Vez Por tudo Irmão Deus Purifiquei O porco Ele Purificou Camarão Ele Purificou Todos Aqueles Animais Que ele Disse Que não Pode Comer Com Moisés Mas ele Está Dizendo Agora Come Também Isso tem Duas Formas De Aplicação Ele Disse Também Que o Gentil Que era Imundo Também Irmão Judeu Não Podia Ter Nenhum Relacionamento Com Gentil Gentil Quer dizer Povo Sem Deus Amém Ou Em outras Palavras O Pecador Mas Agora Deus Está Dizendo Vai Para o Pecador Ou para Gentil E Dar Salvação Para ele Eu Purifiquei Eles Também Não Chamam Imundo Mais Todo Mundo Que não Conhece Deus Tem Direito De Receber Salvação Salvação No Inicio Era Somente Para Judeu Mas Hoje Não É Para Todos Que Aceitam O Que Jesus Fez Na Cruz Do Calvário Amém Aleluia Então Nas Igrejas Tem Muitas Opiniões Vocês Estão Aqui Ainda Irmão Tem Opiniões Que Fala Que Uma Coisa É Pecado Mas A Bíblia Não Diz Que É Pecado Quando A Bíblia Fala Claramente Que É Pecado Irmão É Pecado Diga É Pecado Diga De Novo É Pecado O Que A Bíblia Fala Claramente Irmão É Que É Pecado É Pecado Mas Se Você Tiver Uma Opinião Sobre Uma Coisa Que A Bíblia Não Fala Que É Pecado Então Você Deve Provar Pela Palavra De Deus Que É Pecado Ou Não Então Vamos Ler O Que A Bíblia Fala Quem Crê No Que Paulo Falou Vou Dizer Uma Coisa Antes De Começar Capítulo 14 Não Precisa De Interpretação Crê Como Está Escrito Aceita Como Está Falado E Vai Ser Explicado Bem Amém Irmão Aleluia Para Leitura Da Bíblia A chuva Tem Que Descer Aleluia Vamos Vamos Ler Acolher Ao Que É Débil Na Fé Não Porém Para Discutir Opiniões Opiniões É O Que Você Formou Ideias De Coisas Que Você Pense Que É Pecado Ou Pense Que É Bom E Às Vezes Não É Acolher Quer dizer Recebe Aceita Ao Que É Fraco Na Fé Não Porém Para Discutir Opiniões Se Você Quiser Discutir A palavra Com Alguém Não Fazendo Para Provar Seu Opinião Amém Tem Tanto Na Bíblia Que Nós Podemos Concordar Que Não Precisamos Discutir Nada Amém Obrigar Sobre Coisas Um Crer Que Tudo Pode Comer Sou Eu Um Crer Que Tudo Pode Comer Sou Eu Diga É Bud Mas Dizer Fraco Fraco Na Fé Vamos Dizer Assim O Fraco Na Fé É Aquele Que Não Tem Muito Conhecimento Da Palavra Só Tem Opiniões Não Tem Fatos Porque Tem Tem Igrejas Inteiras Hoje Irmão Que Fala Que Só Pode Comer Verduras E Lentil Legumes Amém Não Pode Comer Carne Não Eu Sempre Falo Onde Você Leu Isso Ah Ah Não Sei Então Por Que Não Tem Nada Para Basear O Que Você Está Crendo Você Não Tem A Bíblia Para Basear O Que Você Está Crendo Tudo Que Você Crer Deve Ser Baseado Na Palavra De Deus Com Pelo Menos Três Testimônias Um Crer Que Tudo Pode Comer Mas O Débil Ou Fraco Come Legumes Quem Come Não Despreze Ao Que Não Come O Que Não Come Não Julgue O Que Come Porque Deus O Acolheu Se Deus Acolheu Que Negócio Você Tem De Não Acolher Acolher Irmãos Devemos Entender Que Deus Encontra Cada Indivíduo Aqui Em Linha Onde Está Sua Fé O Nível Da Sua Fé Deus Vai Te Recolher Acolher Amém Irmão Em Linha Com Sua Fé Deus Vai Te Aceitar Amém Se Você Só Poder Comer Legumes Deus Aceita Isso Mas Ele Não Condena Aquele Que Come Todas As Coisas Amém Quem És Tu Quem És Tu Que Julgas O Servo Alheio Escuta Aqui Irmão Para O Seu Próprio Senhor Está Em Pé Ou Cai Mas Estará Em Pé Porque O Senhor É Poderoso Para O Sustê Quando Você Pensa Que Ele Está Caindo E Que Está Em Pecado Deus Está Sustentando Ele Então Eu Julguei Pessoas Porque Estavam Fazendo Coisas Que Eu Não Podia Fazer E Tem Pessoas Sentadas Aqui Hoje A Noite Porque Eu Não Posso Ele Não Pode Também Então Não É Da Sua Conta Irmão O Que Os Outros Estão Fazendo Você Não É O Juiz Se Uma Pessoa Só Quer Comer Verduras Deixa Comer E Na Outra Mão Quem Come Carne Aquele Que Só Come Legumes Não Diga Nada Porque Outra Come Carne Não É Da Sua Conta Eu Vou Dizer Assim Pode Ser É Por isso Que Não Deve Me Condenar Porque Pode Ser Que Eu Tenho Mais Um Pouco De Conhecimento Da Palavra Do Que Você Tem Porque Todos Nós Somos Em Níveis Deferentes De Fé O Nível Da Sua Fé Está Em Linha Com A Conhecimento Da Palavra Que Você Tem Vocês Estão Aqui Ainda Irmão Seu Nível Está Em Linha Com A Conhecimento Da Palavra Que Você Tem Você Não Come Carne Porque Sua Fé Não Está Naquele Nível Ainda Não Porque Deus Disse Que Não Pode É Porque Você Não Achou Na Bíblia Ainda Ou Não Aceita O Que A Bíblia Fala Sobre Comendo Comida Irmão A Bíblia É Bem Claro Sobre Comendo Amém Então Eu Não Quero Seu Opinião Se Você Quiser Discutir Comigo Eu Vou Querer Saber O Que Você Quer Discutir Então Se Não Está Em Linha Com A Palavra É Somente Sua Seu Opinião Eu Não Quero Conversar Com Você Ao Menos Que Você Está Aberto Para O O Que A Palavra Fala Amém Irmão Não Vou Discutir Opiniões Com Ninguém Aleluia E Eu Não Vou Aceitar Sua Condenação Eu Vivo Sem Condenação Se Meu Coração Me Acusa Irmão Vou Arrepender Imediatamente Para Viver Sem Condenação Amém Irmão Aleluia Versículo 5 Um Faz Diferença Entre Dia E Dia Outro Tem Que Guardar O Sábado Quem Diz Paulo Que Revelou Para Igreja Irmão Que Sábado Não É Para Igreja É Para Judeu Ah Mas Deus Disse Em Gênesis Mas Leia Romanos Gálatas Corêntios E Efésios E Tudo Isso Irmão Leia Isso E Você Vai Descobrir O Que A Revelação Para Igreja Fala A Revelação Da Igreja Não É O Velho Testamento Irmão A Lei De Moisés Não É A Revelação Para Igreja Mas É A Bíblia É A Bíblia Mesmo Mas É Outra É Paca E Outra Aliança Outra Povo Tem Pessoas Tem Igrejas Inteiras Que Condena Deuteronômio 5 O homem Não pode Usar Roupa De Mulher Eu Eu Não quero Usar Roupa De Jean Eles Leem Aquilo E Nem Pensa Na É É Deuteronômio O Homem Usava Aquele Roupão E Mulher Usou Roupão Também Só Feito De Outro Tecido Mas O que Ele Estava Falando É Que A roupa Do Homem Não Pode Ser Feito Da Tecido Da Mulher Isso É Muito Difícil Irmão Então Se Eu Eu E Usa A Mesma Roupa Eu Tenho Que Comprar Vestidos Não Tem Nada A ver Com Brasileiro Nem Americano Está Me Entendendo Irmão Está Falando Com Judeu Embaixo Da Lei De Moisés Você É De Moisés Ou De Jesus Se Você É De Moisés Não Tem Jesus Ainda Aleluia Vocês Estão Aqui Ainda Irmão Agora Versículo 5 Um Faz Diferença Entre Dia E Dia Outro Julga Iguais Sou Eu Sou Eu Irmão Eu Julgo Todos Iguais Segundo Feira É Santo Tanto Domingo Amém Aleluia Cada Um Escuta Isso Irmão Cada Um Tenha Opinião Bem Definido Em Sua Própria Mente Você Precisa Formar Opinião Baseado Na Palavra De Deus E Tenha Irmãos Convicção Que É Da Palavra De Deus E Deixa Aquele Dominar Em Seu Interior Irmão Bem Equilibrado Na Palavra De Deus E Não Somente Coisas Coisas Que Você Sonhou Ou Pessoas Falaram Amém Na Na Minha Ex Igreja Irmão Era Pecado Trabalhar No Domingo Mas Não Está Escrito Na Bíblia Mas Era Pecado Eu Falei E as Galinhas Que Estão Pondo Ovo Elas Trabalham E Elas Não Vão Não Vão Esperar Até Segunda Feira Para Pô Ovo Vaca Não Vai Esperar Para Leite Para Segunda Feira Irmão Ela Dá No Domingo Também Então É Pecado Para Trabalhar Então Se Você Acha Que É Pecado Trabalhar No Domingo Não Trabalhe Irmão Mas Se Eu Trabalhar Fazendo Uma Coisa Não Me Condena Me Deixem Paz Irmão Aleluia Acho Acho Que Eu Vou Ler Capítulo Enteiro Seis Quem Distingue Entre dia E dia Para o Senhor O Faz E quem Come Para o Senhor Come Porque Dá Graça Porque Dá as Graças a Deus Dá Graças a Deus E quem Não come Para o Senhor Não come E dá Graças A Deus Porque Ninguém De Nós Vive Para Si Mesmo Nem Morre Para Si Porque Se Vivemos Para o Senhor Vivemos Se Morremos Para o Senhor Morremos Que Pois Vivamos Ou Morramos Somos Do Senhor Ele Está Falando Sobre O Corpo Inteiro Se Você Concorda Ou Não Concorda Com Irmão Ele É Do Senhor Também Amém Tu Porém Diga Está Falando Comigo Oxe Três Pessoas Diga Está Falando Comigo Agora Tu Porém Porque Julgas A Teu Irmão E Tu Porque Desprezas O Teu Pois Todos Comparecemos Perante O Tribunal De Deus Todos Não Somente Algumas Mas Todos Amém Como Está Escrito Por Minha Vida Diz Diz O Senhor Diante De Mim Se Dobrará Todo Joelho E Toda Língua Dará Louvores A Deus Assim Pois Cada Um De Nós Dará Contas De Si Mesmo Você Não Vai Prestar Contas Para Ninguém Só Si Mesmo Amém Não Nós Julguemos Mais Uns Os Outras Pelo Que Ele Está Falando Fazendo Se Ele Está Em Pecado E Deus Fala Com Você Fala Com Ele Fala Mas Se Não Fique Quieto E Orando Por Ele Em Vez De Correr Para Todo Mundo Na Igreja Dizendo Fulano Está Em Pecado Amém Amém Irmão Rapaz Eu Estou Como Janaína Todo Mundo Ficou Quietinho Hoje De Manhã Está Ficando Quieto Hoje A Noite Também Aleluia Não Nós Julguemos Mais Uns Os Outros Pelo Contrário Tomai O Propósito De Não Podes Tropeço O Escândalo Aos Vossos Irmãos Escuta Essa Aqui Eu Sei Paulo Está Dizendo Eu Sei E Disso Estou Persuadido No Senhor Que Nenhuma Coisa Nenhuma Coisa É De si Mesmo Impura Ou Pecado Como O crente Hoje Fala Nada Nenhuma Coisa É Impura Salvo Para Aquele Que Assim A Concedera Para Esse É Impura O Pecado Amém Se Você Tiver Uma Opinião Que Uma Coisa É Pecado E Eu Não Tenho Essa Opinião Que Eu Faço Pecado Você Acho Que É Pecado Então Para Você É Pecado E Você Vai Pecar Se Fizer Aquilo Mas Não Quer dizer Que Eu Estou Em Pecado Porque Você Não Pode Fazer Como Eu Falei Pode Ser Que Eu Tenho Mais Um Pouco De Revelação Da Palavra Do Que Você Tenho Meu Nível De Fé Pode Ser Pouco Mais Alto Do Que Você Eu Não Conheço Ninguém Que Conhece Tudo Na Bíblia Mas Eu Conheço Pessoas Que Têm Mais Conhecimento Do Que Eu Tenho Eu Conheço Pessoas Que Têm Menos Conhecimento Do Que Eu Tenho Amém Eu Tenho Eu Sei Eu Conheço Pessoas Que Têm Menos Fé Do Que Muitos No Corpo De Cristo Amém Aqueles Que Estão Aprendendo Ainda E Não Chegou Naquele Nível De Fazer Como Eu Estou Falando Mas O Que Você Tem Faça Como Você Tem A Fé Aleluia Vamos Ler Eu Não Aceito Condenação De Ninguém Eu Vivo Livre De Condenação Eu Tenho Um Dentro De Mim Que Fala Quando Eu Estou Fazendo Uma Coisa Errado Ele Fala Comigo Eu Eu Arrepender Ou Eu Vou Consertar Aquilo Antes De Continuar Andando Amém 15 Se por Causa De Comida O Teu Irmão Se Entristece Já Não Andas Segundo O Amor Fraternal Por Causa Da Tua Comida Não Faças Perecer Aquele A favor De Quem Cristo Morreu Não Seja Pois Vertuperado O Vosso Bem Porque O reino De Deus Não É Comida Nem Bebida Entendeu Isso Irmão O reino De Deus Não É Comida Não É Bebida Irmão Mas O que É Mas Justiça E Paz E Alegria No Espírito Santo Irmão Busca Essas Coisas Em vez De Condenar Pessoas De Comida E Bebida Irmão Aquele Que Desse Modo Serve A Cristo É Agradável A Deus E Aprovado Pelos Homens Assim Pois Seguimos As Coisas Da Paz Discutindo Opiniões Normalmente Não traz Muito Paz Traz Divisão Nervosismo Pessoas Fiquem bravas E querem Brigar Eu não quero Brigar Com ninguém Sobre O que a Bíblia Fala Bem Claro Aleluia E outra Coisa Irmão Uma Coisa Maior Das Igrejas De Cristo Que Está Causando Tanto Problemas Na Igreja É Mal Interpretação Da Palavra De Deus Em vez De aceitar Como Está Escrito Que Interpretar Uma Coisa Deus Não quer Você Interpretando O que Já Está Interpretado A Bíblia Diz Hoje A Noite Que O Dêbio É Aquele Que É Fraco Na Fe Irmão Isso É Bem Claro De Entender Não Preciso De Interpretação Amém Irmão E Ele Disse Não Julgue Seu Próximo Mais Isso Não Preciso De Interpretação Irmão Não Julgue Mais Seu Irmão Quer Dizer Exatamente O que Fala Se Julgar Si Mesmo Não Será Julgado Irmão Estamos Aqui Hoje Anote Para Tomar A Ceia Do Senhor A Bíblia Diz Não Julgássemos Ou Não Julgásse O Próximo Ou Nós Seremos Julgados Amém Ele Diz Que Muitos Estão Doentes Muitos Estão Fracos E Muitos Já Morreram Cedo Porque Está Julgando Pessoas E Não Tem Direito De Julgar Ninguém Amém Então Então Que Ele Fala Julga Si Mesmo Julga Si Mesmo Para Saber Se Sua Vida Está Em Ordem Com Senhor Ou Não Irmão Senhor Falou Comigo Anos Atrás Quando Sua Vida Está Em Ordem Tanto Que Ninguém Pode Te Condenar Então Você Pode Ajudar Outras Na Fraqueza Deles Mas Não Tem Direito De Condenar Ninguém Quando Você Tem Problemas Em Si Mesmo Em Inglês Nós Falamos Tem Que Varrer Sua Própria Cozinha Antes De Varrer A Cozinha De Outras Limpa Sua Casa Primeira Resolve Seus Problemas Primeira E Quando Não Tiver Nenhum Problema Você Pode Ajudar Outras Com O Problema Dele Mas Até Você É Limpo Diante Do Senhor Não Tem Direito De Julgar Ninguém Aleluia E Como Eu Falei Se Você Acha Acha Eu Estou Dizendo Se Você Acha Que Uma Coisa É Pecado Para Você É Pecado Se Fizer Vou Ler Você Aceita O que A Palavra Fala Aleluia Vamos Continuar Lendo As Vezes Irmãos Tem Que Ler Capítulo Inteiro Para Receber A Carne Da Mensagem Aleluia Dezenove E Assim Seguimos As Coisas Da Paz Também As Da Edificação De Uns Para Com Os Outros Nossa discussão Deve ajudar Pessoas Em vez De Colocar Para Baixo Ou Em vez De Condenar Pessoas Não Destruas A Obra De Deus Por Causa Da Comida Quantas Guerras Já Foram Combatido Por Causa De Comida Igrejas Divididas Igrejas Fechadas Por Causa De Discussão Sobre Comida Que É Inútil 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 Sobre Cabelo Sobre Roupa Sobre Isso Aquilo Não Irmão Eu Não Estou Dando Ninguém Direito De Ficar Nu Na Igreja Roupa Nós Falamos Roupa Decente Irmão Deus Aceita Mas Indecente Ele Não Aceita Amém Irmão Não tem Que ser Muito Experto Para julgar Entre Essas Coisas Deus Não Aceita Indecência De Ninguém Roupa Para Crente Que Prostituto Está Usando Irmão Não Está Em Ordem A Bíblia Ensina Isso Irmão Aleluia Isso Não É Opinião Não Aleluia Vinte Não Destruas A Obra De Deus Por Causa De Comida Todas As Coisas Na Verdade São Lempas Vocês Estão Aqui Ainda Irmão Tudo É Lemp Deus Purificou Toda Comida Amém O Que É Comida O Que Não É Comida Não Está Purificado Não Pessoa Fala Deus Purificou Sangue É Por Isso Que Eu Estou Comendo Não Ele Em Primeiro Lugar Sangue Não É Comida Nunca Foi Constituído Comida Irmão É Vida Da Carne Irmão E Não É Para Você Comer Amém Irmão Sangue Oh Aleluia Todas As Coisas Na Verdade São Limpas Mas É Mal Para O Homem O Comer Com Escândalo É Bom Não Comer Carne Nem Beber Vinho Nem Fazer Qualquer Outra Coisa Como Que Teu Irmão Venha A Tropeçar Ou Se Ofender Ou Se Enfraquecer Ele Falou Três Coisas Aqui Que É Muito Discutível Aqui E Opiniões Pastor Posso Tomar Vinho Eu Vou Dizer Uma Coisa Se Tem Que Perguntar Não Toma Porque Você Já Está Em Dúvida E Dúvida É Pecado Leia O Que A Bíblia Fala Sobre Vinho E Bebida Forte Eu Estou Dizendo Procure De Gênesis Até Apocalipse Para Saber O Que A Bíblia Fala Sobre Isso E Você Pode Formar Seu Opinião Pela Palavra De Deus E Se Você Conseguir Tomar Um Pouquinho De Vinho Você Tem Que Tomar Enfermo Ou É Pecado Eu Não Estou Dizendo Que Pode Ou Não Pode Está Me Entendendo Paulo Fala Toma Um Pouco De Vinho Para Seu Estômago Vai Lá Vai Lá No Velho Testamento Ele Diz Condena Completamente Amém Irmão Mas Eu Vou Dizer Qualquer Coisa Que Mexe Com Sua Inteligência Irmão Que Mexe Com Sua Mente Irmão Deixa Em Paz Todas As Coisas São Lícitas Para Mim Mas Tudo Não Convém Para Mim E Tudo Não Edifica Coca Cola É Bem Melhor Do que Vinha Imagina Tomando Uma Coisa Que Tem Que Estragar Para Bebir Eu Fabricava Cachaça Num Mato Ilegal Nos Estados Unidos Eu Sei O Que Está Dentro Dessas Bebidas É Lixo Animais Caem Dentro Rato Caem Dentro Esquilo Caem Dentro Gambais Caem Dentro E Cozinhamos Tudo Junto E Tudo Sai No Mesmo Bico E Todo Mundo Bebe E Diz Que Bom É Isso Aqui Não Sabendo O que Está Dentro De Cachaça Mas Pessoas Pensam Que É Purificado Eu Já Vi Dentro Lá Animais Morto E Cozido Junto Sem Tirar Tripa Vocês Estão Aqui Já Foi Para Casa Irmão Bebe Aquele Bagunço Se Quiser Mas Não É Bom Não Crente Preciso Ficar Com Sua Mente Intato Irmão Não Deixa Nada Mexer Com Sua Mente Irmão Seja Droga Ou Alcoólatra Eu Prefiro Coca-Cola Ou Guaraná Não Fique Estúpido Depois Você Tomando Coca-Cola Nunca Bate Na Sua Mulher Aleluia Agora Vamos Ler Versículo 22 Então Ele Está Falando Aqui O Que Fazer Com Essa Fé Que Você Tem A Fé Que Tens Tena Para Ti Mesmo Perante Deus É Para Você Viver Sua Vida Diante De Deus Na Forma Que Ele Revela Para Você Bem Aventurado É Aquele Que Não Se Condena Naquilo Que Aprova Vocês Entendem O que Paulo Falou Aqui O Homem Que Não Anda Condenado Em Tudo Que Ele Faz Bem Aventurado É Esse Homem Não Fazendo Nada Que Vai Te Condenar Amém Mas Sua Opinião Tem Que Ser Formado Dentro Da Palavra De Deus Em Contexto Com A Palavra De Deus E Você Nunca Vai Pecar Irmão Amém Pode Ser Que Outros Não Vão Concordar Com Você Mas Isso Não Quer Dizer Nada Porque Você Não Concordar Comigo Não Quer Dizer Que Eu Não Estou Correto Está Me Entendendo Jesus Falou Deus Falou Comigo Quando Me Ensinou Sobre Sendo Maduro Eu Falei Mas Senhor Eu Peco De Vez Em Quando Ele Diz Eu Sei Disso Eu Peco Eu Faço Coisa Da Can Peco Ele Diz Sim Eu Entendo Isso Mas Isso Ele Diz Se você Arrepende Logo Imediatamente Quando você Pecar Pede Perdão E Continua Como Nada Aconteceu E Ele Diz A Outra Coisa Você Nunca Vai Agradar Os Homens Ele Ele Diz Se Jesus Não Podia Agradar Os Homens Como Você Ache Que Pode Eles Chamaram Jesus Beberrão Indemoniado Muita Coisa Que Eles Acusaram Jesus Mas Eu Escutei Uma Voz Na Bíblia Dizendo Eis Meu Filho Em Quem Me Comprás Deus Está Agradado Com Você Quando Você Fazer O Que Ele Disse A Fazer Não importa Ele Disse Homem Vão Te Condenar Em Tudo Mesmo Que Não Está Condenado Antes De Mim Vocês Estão Ouvendo Irmão Homem Vai Te Condenar Você Anda Na Palavra E Deus Nunca Vai Te Condenar Amém E Quando O Homem Fala Ah Ele Não Está Na Vontade De Deus Você Sabe Se Você Está Na Vontade De Deus Ou Não Porque Seu Coração Vai Te Acusar Quando Você Não Está Fazendo A Vontade De Deus Irmão Aleluia Chamou Jesus Beberão Era Ou Não Ele Era Beberão É Homem Falando Irmão Não Era Deus Falando Amém Porque Você Não Concorda Comigo Não Quer dizer Que Deus Não Está Concordando Comigo Ele Diz Eu Vou Ler Esse Versículo Aqui De Novo Daqui Um pouco A Fé Que Tens Ten Para Ti Mesmo Perante Deus Bem Aventurado Aquele Que Não Se Condena Naquele Que A Prova Mas Aquele Que Tem Dúvidas É Condenado Se Comer Ou Se Participar Porque O Que Faz Não Provém De Fé E Tudo Quanto É Tudo Tudo Irmão Tudo Que Não Provém De Fé É Pecado Antes De Fazer Uma Coisa Saiba Que Você Pode Fazer Com Confiança E Com Fé Amém E Não Se Condena Naquilo Que Você Permitir Amém Se Não Não Poder Fazer Em Fé Não Faça Aleluia Glória a Deus Então Irmão Vamos 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 Viver Nossa Vida Diante De Deus Baseado Na Palavra De Deus Baseado Na Fé Da Palavra De Deus E Você Não Vai Viver Uma Vida De Condenação Amém Não Vai Ficar Condenado Vai Ficar Livre E Porque Alguém Disse Que Você Não Está Em Linha Com O Senhor Examina Si Mesmo Para Saber Se Você Está Em Linha E Se Está Em Linha Não Aceita A 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 Aleluia É Muitas Pessoas Sempre Que Seu Espírito Santo Para Mim Pastor Você Preciso Fazer Isso Porque O Espírito Não Falou Com Mim Aí Eu Tinha Uma Visão Pastor Você Preciso Fazer Isso Aquilo Porque Ele Não Me Deu A Visão Normalmente Ele Não Me Dá Visões Mas Ele Dá Dentro De Mim A Liderança Que Eu Preciso Se Eu Não Recebo O Que Ele Fala Ele Vai Mandar Alguém Espiritualmente Para Falar Com Amém Aleluia Então Irmão Seja Persuadido Em si Mesmo O que Você Está Fazendo E Tenha Sua Própria Opinião Seu Própria Opinião Formado Pela Palavra De Deus Para Que Quando Pessoas Vêm Para Acusar Você Já Está Baseado Na Palavra De Deus Amém É por isso Que Devemos Estudar No Reima Escola Bíblica Para Conhecer A Vontade De Deus Para Conhecer O Que A Palavra De Deus Fala Ignorância Da Palavra Irmão Não É Uma Benção Meu Povo Estão Sendo Destruído Porque Eles Falta Conhecimento Eles Não Me Conhecem Amém Então É uma Benção Estudar Numa Escola Bíblica Que Está Falando A Palavra De Deus Que Liberta E Não Coloque Na Prisão Aleluia Nossas Escolas Bíblicas Não Devem Colocar Pessoas Presas Mas Para Libertar O Povo De Deus Para Ficar Sem Vida De Condenação Amém Irmãos Eu nunca Ouvi Tanto Coisa Absurdo Quando Eu Cheguei Aqui No Brasil Tem Igrejas Que Fala Que Certos Tipos De Sabonete É Pecado Eu Posso Chamar O Nome Da Igreja Mas Não Vou Falar Sabonete Sabonete Está Fazendo Bem Irmão O Que Está Fazendo Bem Não Condena Tem Igreja Nos Estados Unidos Que Condena Cabeleireiro Mulher Que Vai Para Receber Um Pouco De Pintura Rapaz O Que Está Fazendo Bem Não Condena Você Você Não Já Viu Uma Casa Velha Que Preciso De Pintura Tem Casas Que Tem Mulher Que Precisa De Pintura Aleluia Então Então Não Condena O Que Está Fazendo Bem Aleluia Um Pouquinho De Ouro Faz Muito Beleza Às Vezes Ouro Não Condena Não Vocês Estão Aqui Ainda Aleluia Todo Todo Mundo Quer Condenar Todas As Coisas Tem Igrejas Irmãos Que Se Se Destruir Todas As Televisões Acabou A Mensagem Dele Aleluia Espero Que Novela Vai Acabar Para Para Não Falar Mais Eu falo Sobre Novela Porque É Desperdício Para Crente Sofrendo Em Casa Sofrendo No Corpo E Assistindo Uma Coisa Que Está Amaldiçoando A Família E Sua Própria Vida E Não Tem Tempo Para Ler A Própria Bíblia Para Receber A Resposta Isso É A Única Coisa Que Eu Falo Contra Televisão Assim Quando Está Roubando De Você Não É Pecado Assistir Televisão Irmão Não É Pecado De Assistir Televisão Mas O Pecado É Colocando A Televisão Antes De Deus E Antes De Deus É Antes Da Palavra Irmão Deus E Sua Palavra São Um Se Você Ama Deus Você Vai Amar A Palavra Dele Se quiser Diz E Me Ou Diz Comereis O Melhor Da Terra Se quiser Pode Ter O Melhor Da Terra Aleluia Glória a Deus Vocês Me Amam Ainda Irmão Eu Não Sei Se Ajudou Você Ou Não Mas Anos Atrás Me Libertou Completamente Essa Mensagem Aqui Eu Era Um Crente Miserável Com Tradição De Homem Sempre Condenando Se Você Acha Que Correção É Condenação Você Está Errado Irmão A Igreja Tem Que Ter Correção E Se Você Está Fazendo O Que Está Sendo Falado É Melhor Você Corrigir Sua Vida Amém O Deus Ama Você Tanto Que Ele Nunca Fala Nada É Deus É Assim Irmãos Que Ele Deixa Os Filhos Fazer A Vontade Proverbios Fala Se Você Não Corrigir Seu Filho Você Não Ama Seu Filho Se Deus Não Corrigir A Família Dele Ele Não Ama A Família Dele Também Aleluia Então As Vezes Eu Tenho Que Falar Mensagens Que Corrigir E Pode Ser Que Você Está Pensando A Condenação Mas A Condenação Que Eu Estou Falando Irmão É Acusando Você De Uma Coisa Que Não Está Fazendo Está Me Entendendo Que Não Está Em Linha Com A Palavra De Deus Dizendo Que Você É Pecador Que Você É Injusto Que Você É Mioca Você É Verme Você Não Tem Valor De Nada Isso É A Condenação Que Eu Estou Falando Correção Não É Condenação E Se Deixar Essa Igreja Sem Corrigir O Que Será As Prisões Estão Cheio Agora Por Causa De Falta De Corrigir Falta De Usar O Cinto Falta De Usar A Vara Aleluia Mas Condenação É Outra Coisa Aleluia Pai Te dou Graça Em nome De Jesus Gostaria Pai Que Todos Aqui Todos Os Indivíduos Todas As Pessoas Aqui Hoje A Nós Aprendem A Não Viver Com Condenação Mas Andando Livre Andando Segundo Sua Palavra Que Nossa Mente Fique Livre Podemos Viver 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 Vida Descansando Na palavra De Deus Em vez De Tenso Com medo De 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 Pecar Mas Pai Que Eles Andam Livre Livre De Condenação E Eu Creio Pai Que Está Chegando Nessa Igreja Todos Na Mesma Forma Que Você Me Ensinou Mais Do Que 25 Anos Atrás Pai Ensina Cada Indivíduo Como Andar Naquele Paz Do Senhor Que Excede Todo Entendimento Aleluia Te damos Graça Pai Em nome De Jesus Amém Aleluia Esse é Meu Desejo Para Cada Pessoa Aqui Que Anda Como Eu Ando Amém Eu Já Ensinei Aqui Sobre A Paz De Deus Que Cede Todo Entendimento E Eu Continuo Vendo Pessoas Preocupando Ansiedade Porque Se quiser Viver Esse tipo De Vida Que Eu Estou Falando Você Tem Que Ficar Livre De Preocupação E Ansiedade Jesus Jesus Disse Não Preocupeis Dizendo Você Sabe Quando Está Preocupando Com Ansiedade Por Causa Do Que Você Fala Você Fala O que Vamos Comer Como Vamos Pagar Nossas Contas O que Eu Vou Vestir Jesus Diz Que Quando Você Falar Essas Coisas Você Está Com Ansiedade Você Está Com A Preocupação Em Vez De Falar Essas Coisas Irmãos Você Fala Deus Suprirá Todas As Minhas Necessidades Você Fala O que A Palavra Fala Em Vez De Falando O que O Mundo Fala Amém E Você Pode Viver Aquela Vida Sem Preocupação E Sem Ansiedade Sabendo Que Deus Fará Tudo Que Ele Disse Que Fará A Fé Que Agradou O Senhor E Justificou Abraão É Que Ele Era Plenamente Convicto Que Deus Era Poderoso Para Cumprir O Que Ele Prometer Você É Plenamente Convicto Das Promessas De Deus Que Ele Fará Tudo Que Ele Prometeu Você Então Irmãos Quando Você Dizer Eu Creio Eu Quero Ver Evidência Da Mudança Em Sua Vida Crendo Crendo Não É Somente O Que Você Recebe Do Senhor Crendo E Dizendo Ou Crendo E Agendo Fez Sem Ações Correspondentes É Morto E fedendo Irmão Nos narinas De Deus É Morto Irmão Quando Dizer Eu Creio Faça O Que Você Crê Ou É Morto Irmão É Morto Aleluia Eu Não Sei Quando Deus Vai Nos Deixar Voltar Para Ensinar Os Básicos De Feio João Precisamos Porque Tem tantas Pessoas Novas Aqui Tem Pessoas Novas Que Não Ouviram Essa Feio Não Veram Essa Feio Quando Estávamos Em Verbinho Aleluia Mas Essa Feio Não Mudou Irmão Não Mudou Essa Feio Funcionou Naquela Época Funcionou Hoje Amém Fala Amados Que Vídeo Maravilhoso Você Acabou De Assistir Agora Não É Mesmo E Eu Quero Aproveitar A Oportunidade E Trazer Dicas Maravilhosas Para Vocês Se Você Ainda Não É Inscrito No Nosso Canal Do Youtube Inscreva Se Agora É Rápido E Fácil É Só Clicar E Aproveite Clique No Joinha Deixe Seu Like Isso É Muito Importante Para O Porque Isso É Muito Importante Para Vocês Porque Toda Vez Que A Igreja Publicar Vídeos Novos Você Será Notificado E Você Vai Saber Que Existe Um Vídeo Novo E Fresquinho Para Você Se Alimentar Da Palavra De Deus Contamos Com Vocês Fala Povo De Deus Você Pensou Que Não Ia Ter Aviso Né Então Fique Ligados Porque Já Vamos Começar Amados Venham Trazer Recados Importantes Nesse Momento Que Estamos Passando Agora E O Primeiro Recado É Amados Lave Bem As Suas Mãos É Isso Aí Sabonete Água Esfrega Bem Entre Os Dedos Nas Unhas Ante Braço Amados Vamos Manter Higiene Para Que A Nossa Imunidade Continue Firme E Forte Todos Os Dias E Lógico Que Também Não Podemos Esquecer Do Álco Você Saiu Pegou Na Manzaneta Da Porta Num Corrimão No Elevador Amados Higienize Sua Mão Com Álcool Em Gel Que Também Ajuda Bastante Vamos Manter A Nossa Imunidade Lá Em Cima E Olha Só A Palavra De Deus Diz Que Praga Nenhuma Chegará A Nossa Tenda Então Abençoado Pelo Amor De Deus Fique Na Cada Vez Mais Para Que Esse Vírus Pare O Mais Rápido Possível E Já Estamos Orando E Sei Que Também Você Está Orando Na Sua Casa E A Cura Já Chegou No Reino Espiritual A Cura Já Existe Então Vamos Cada Vez Mais Nos Mantém Casa A Não Ser Um Caso De Urgência Que Você Tem Que Sair Se Não Abençoado Fique Na Sua Tenda Amamos Vocês Beijo